Dois no meia. Tá. Quebra que é gelo? Quebra que é gelar? Nem preciso exigir. Fez gelo já. Morri, morri, viado. Que que eu tô fazendo, viado? Eu endoidei. Marquei. Ele tá na pilastrinha, tio. Da esquerda. Pode ir, avançar aí. Vou marcar ele, ó. Recuando, tio. Dei 90. Porra! Caralho, foi pra quem sair, mano. Meio, 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 tem. Calma aí, vou derrubar aquele cara. Ele tá parado lá. Eles vão se animar. De costas, passou aí, te marcado. Tomou um tiroinho. Cover! Um tiro, tio. Dei bem aí, tio. Socorro! Porra, falei. Tem mais um, tio. Vai ruxar aí, Novak. Dois, dois. Tá aqui, tá aqui já, Vank. Eita, miséria. Se pular, eu dou cover, velho. Correu nós dois, viado. Não corre não, não corre não, viado. Me deixou, velho. Vou ajudar o tio 9. Derrubou, tio 9? O cara das costas aqui não... Ah, eu tenho costas. O tio 9 do deserto tá aqui, ó. Ah, esse aqui eu vou pular, viado. Ah, viado. Não, 3-7. Ó o cara aqui, viado. Boa! Fudeu. Ficou louco? Que isso? É, né? Farpudo, é farpudo pro time mesmo, esse desgraçado. Abriu esquerdo aqui, time. Botei. Tem direita, vou ruxar direita. Vou jogar x1 direita. Dois, quatro não dá direita. Um tiro. Vou matar ele, então. Healou. Deu bem. Boa. Ah, mano. Tá, oi tá com delay. Mental. Dá pra salvar? Cala boca, você tem capo. Caralho. Dá não, dá não, Novakus. Tem dois aqui. Derruvei, tio. No meio, pulou, pulou. Tá rilando no meio, tá rilando no meio. Sozinho aqui, tio. Atrás do gelo branco, finalizando. Tô trancado, tio. Caralho, é só o capo no tio ali, viado. Derrubaram ele. Rushou no tio, rushou no tio, ulti. Tô indo. Se tiver gelo dá pra salvar. Salvando, salvando aqui. Outro ano do gelo branco. Salvei, 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 salvei. 2x2. Vou passar o gelo pra tu, vai. 2x2, 2x2. Tô sem kit, pessoal. Chat, esse time aqui é o famoso... Eu tenho um. É o famoso pulo e bota em cada round. Um round eles pulo e botam, outro eles babam. Papo. Né, Cauê? É, eles revetam. Esse aqui é o round deles pular botando. Tranquei o meio lá. Tem dois gelo aqui, tem gelo? Não, eu tô sem agora. Pô, MD3 é boa, MD3 é boa, 7x0. MD3 é boa, 7x0, vamos 7x0. 7x0 é boa então, recuperar aqui, mano. Recuperar aqui porque eu tô falido. Tá falido, gente? O meio tá trancado, viu, Novak? É trancado? Eu tô com 70 conto a fralda. Eu posso falar? Ah, tem um meio que já recorre pra porta do outro lado. Calma, Tilo, você tá conversando aí, vó? Desculpa. Toma essa fumada aí. Tem um marcado lá. Tô com dois kits. Mec, vou tentar passar por aí. Calma aí. Relaxe, soltei aqui, ó. Boa. É só lá então, cachorro. Posta aí, acho que não vem. Tá arranjando o gelo do meio. É, aqui tá trancado. Tem cabo que passou pra esquerda, tem 70 de dano nele. Ah, você fude ele, velho. Tá arranjando o gelo da direita. Tomei. Ah, mano. Sem gelo. O que é isso? Já era. Zicão, 7x0, mano. Que isso? Que? Ah, ainda bem que tem o Shaoan aí, né? O Shaoan não, o Novax. Chama mais quem? Chama quem? Chama quem? Chama quem? Chama quem pra jogar. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro marcado. Um tiro 9, salvando. Boa, boa. Joga aquele gelo pra rilar. Deixa eu ver. Ele abatou. Não ruxou. Parado. Tem que jogar o gelo pra finalizar as kills de vocês. Quebra, quebra, quebra. Boa. Ai, caraca, acabou o gelo. Eu sinalizei um. Acabou o gelo de vocês? Sinalizei outro. Boa. Eu levei dois agora. Só não morrer. Faz o bait pra você matar ele. Ele não, VAC. Ele vai tentar me finalizar. Baita ele. Opa, aí salvou. Deu bem, um. Aí, fez o bait. Boa, boa, boa. Dois coelhos. Pinei, pinei, pinei. Ele ficou no analógico. Caralho, Chama. Tô chamando os meninos já. Parou três mira, viado. O Chul tá cagado. Salvei, salvei, salvei. Parou três mira, teve nem o que ele fazer, viado. Não é não, viado. É que os caras tem a senha da 2x, mano. Cadê o Niel? Rapaz, Niel, Nielzinho, Nielzinho, tadinho. Mano, joguei meio, Timo. Joguei meio. Tô x1. Tô x1, tô x2, tô x2. Caralho, viado. Derrubei um, derrubei um, também. Dois na boca, dois na boca, no corpo do Nielzinho. Dois lá. Comigo, viado. Nossa, não, de que o cara tá, mano. Ah, olha isso, Nielzinho, cê viu isso aí, mano. Caralho, que azar. O cara é bom, mano. O cara é bom, mano. É dois aí, eu, tio. Tá doido, mano. Caralho, mano. Puxou um só, tio. Dois agora. Puxou o outro. Três, os três agora. Os três, um show. Bombalho só joga na rataria, filho. Boa. Tio ganha. Tio, tem um nascer e um encostado contigo. Tem um nascer. Boa. Caralho. O cara é desgraça. Noooooooos. Tá negativo. Deu meio um base, deu meio um base, deu meio um base. Tem mais um lá. De capo no outro. De coquinho. Boa, boa, boa. Tem 60 nele, eu marcado. 60, 60? É, 60 de dano só. Três aqui, três aqui, mano. Tendo gelo preto, desceu, desceu. Marquei aí, marcado. Calma, vai morrer. Marquei, marcado. De capo 110 aqui, tu contou. Calma, vai morrer. Calma, vai morrer. Vou mesmo, piado. Tem um em cima, tem um em cima. Acabou de passar a escada amarela. Ó, calma, presta atenção. Dois na casa... Dois naquela... Nessa casa da direita aqui, nesse casa azul. Dois, dois, dois. Vai subir, vai subir agora. Ele tá na escadinha. Abra o placar e vê quem tá faltando jogar aí. Eu venho. Vambora, vambora. Sim. A direita tem, ó. Sabó, cuidado com a coquinha, Sabó. Caralho, mano. Eita, calma, eu tenho um. Eita, calma, é um pelão. Costa, costa, ô, Vanquilio, morri. Um tiro, um tiro, um tiro. Só as costas. Boa, Cauê. Tô voltando, tô voltando, Vax. Tá no meu pé. Tá no meu pé aí, ó. O ti... Caralho, viado. Rapaz, cê viu? Caralhos, eu vi não. É, eu só tomo essa. Acho que ele tá no tiro, viado. Tá doido. Eu vi na tudo. Boa. Boa, Cauê. Tô tentando ir na agora. Direita, 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 direita. Direita, foi. Sou calateiro. Ai, caralho. Tô sem um at-sweb, mano. Bora, meu mano, Tchú. Aqui, aí. Com você, aqui, você. Calma aí, com você. Ruxou, e você, calma aí. Tchú, nove vai fazer a do cara. Um tiro comigo, viado. Dois que eu vou aqui, Viano. Porra, abriu dois em mim também. Eu só tomo na cara, ché. Abriu dois em mim também, mano. Ah, maluco. Tá me rushando os dois aqui. Tá mesmo. Crendo. Abriu dois em mim, mano. Caralho, rapaz. Tchú, vou confiar na esquerdinha. Tchú, tô tomando na cara, meu irmão. Desculpa. Os mobile é seu terror, ô. Meu terror, viado. Um tiro. Boa, Novakz. Um tiro. Deu bem. Boa, Novakz. Boa. Tá mech. Banquil, eles não pina. Ah, mobile não pina não, Shant. Relaxa. Ai, toma. Tinei, viado. Toma. Morreu. Morreu. Não tinha gelo. Ah! Bora, papo reto. É só, vão. Boa, que eu tenho um treino ali agora. Ah, moleque. Meio, 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 meio. Vou jogar pro meio. Três no meio, três no meio. Dois aí, ô Novakz. Dois no marcado tem dois. Dois no marcado tem dois. Tchú, dois cabra assim. Trega, entrega, desgraçado. Já tem na caixa aqui já, Vank. Marquei útil, marquei útil. Marcado aí, meio e meadinho, meio e meadinho, meio e meadinho. Ai, me trancou, viado. Caralho, marcou, Novakz. Não foi eu não, foi o gelo do cara. Ele, ele, ele. Boa. Os dois lá, então. Tem um aí, eu acho. Tem um no gelo. Tô mirando, tô mirando, mano. Olha o terror do Vank. Olha o terror do Vank. Laguei. Olha o terror do Vank. Laguei, ó. Lembrei um posto. Eita, Cauê. Boa, Cauê. Mano, meu emulador, lagou. Bugou meu emulador também. Meu Deus, bugou meu analógico, mano. Deitei. Boa, quebraram. Boa, outro, Timão. Tá um tiro na árvore. Só tem ele, só tem ele. Ah, o King é o Niel? O King é o Niel? Ah, o King é o Niel, mano. Tá na árvore ainda, Timão. Não saiu da árvore, mano. Ai, ai, ai. Como que você sabe que o King é o Niel? Olha a Cauê 2, lá embaixo. Não, mas ele não tinha tomado banco por hack, parece? Não. Não, não. Tomou o pé, não se conta, perdeu. O Niel não perdeu a conta por hack? Tô louco, mano. Sim. Alô, Niel! Kit, tem um 1, mano. Timão, onde eu tô? Tô full direita já. Mas ele já passou pelo... Ô, Vank, mas ele já passou no centro de reabilitação já e tá... Tá de boa. Kit ali, Novak, você não quer kit? É o de repara, é que ele é amarelinho. Ah, não. Tem não. Tá, meck. Opa! Eu tô na casa do God, gente. Vou dar uma jogada aqui. Tô atrás de acelerar, mano. Tô atrás de acelerar, mano. Tô atrás de acelerar, mano. Show esquerda, show esquerda. Ah, beleza! Beleza! Tô atrás de acelerar, viado. Deitei um. Meu ovo. Tem mais acelerar aí. E tem um no pé do Vank. Só esse, por enquanto. Meu ovo. Só direita, Vank. Só direita, só direita. Ele já tá chorando já, enxate. Ai, que me riu! É ele mesmo, é ele mesmo. Ele fez isso com muito tempo. Boa, Edu! Double kill. Tá casado. Esse cara é muito bom, mano. Eu botei o Big Brother aqui em cima dele aqui, mano. Morri, viado. Dei dois capos no mercado ali do caminhão, viado. Tomando muito do Maeve, viado. Um tiro esquivou. DTs, 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 DTs. Tomando muito do Maeve. Passa com o garagem. Tô trancado. Puxei, baby. Vou jogar garagem com os meninos, mano. Puxei, baby. Vou jogar garagem com os meninos. Puxei, baby. Puxei, baby. Tem outro garagem aqui, ó. Ó, outro garagem, outro garagem, outro garagem, outro garagem. Puxei, capo, ítio. Deu bem, ítio? Pega aí, Novax. Puxei, tiro ele. Boa, bebê. Aí é fode. Cauê tem voz de taquara rachada. Cauê tem voz de apisa, risada de fumante. Sim. Ah, um risada de fumante. E você? Voz de cansado. Ele falou que é risada de fumante. Galera, e aí? Ah, tu aqui, cara. É isso, mano. Ah, para, Thiago. Calma aí. Eu caí, eu caí, ítio. Dá pra salvar, ítio. Dá sim, bobo. Eu caí, eu caí no chão. Deve ter um ruim. Morri, 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 mas finalizei. Morri, mas finalizei. Tá em cima de mim tentando finalizar. Ó o Niel, ó o Niel. Caralho, Niel. Tá jogando muito. Tá tem que sair, então, ô tio. Tá porra, Niel. Novax? Meu diálogo. Ninguém sabe o que nós sabemos. Fogo, Novax? Ô, tu encosta, encosta no meu corpo, Novax. Tá doido, Novax? Fala dele aí agora. Se você finalizar, dá pra salvar, dá pra salvar eu. Ah, não, já era eu não. Vank, dá. Aí, tá na... Ele tá na... Dá mais tempo, dá mais tempo. Não dá pra passar, não. 2v1, 2v1, confio. Tem um número e um aqui. O cara tem a mirinha, dog. Ô, já chamei um reforço já, viu? Reforço? Tem que chamar um cheatado pra jogar com esses caras aí. Se nem o Dance, os caras lá quase não conseguem. É verdade, né? É mesmo, é mesmo, é mesmo. Chamou o Mumu aí pra jogar contra eles. Novax também tá racuando. Isso aí é você que tá falando. Sou eu que tô falando, viu? Só pra deixar claro. Novax também é racuando. Pega, Novax. Novax. Toma! Não rilou, se pá. Fala dele. Ele tá meadão, viado. O rilou, né? Caralho, Novax! Caralho, Novax! Que porra aí. Pega. Foda-se, eu tô trazendo um reforço que você gosta de jogar. Confia em mim, Novax. O Shaoan? Se for o Shaoanzinho, me apadou. Vou trazer o seu duro do amor, cara. Olha ele aqui, ó. Olha ele mesmo. Chegou o seu duro do amor, cara. Deixa eu ver. Ai, Shaoanzinho. Shaoanzinho, apelhão. Ele mesmo. Vem. O hack. Vem direita. Oi, irmão? Pronto, seu duro do amor. Três meio, tropa. Avancei um gelo aqui no meio. Os mobais entrou, entrou maluco. Tem um, cai pro outro. Ai, mira, grudou no outro. Vai salvar, vai salvar, vai salvar, vai salvar. Não. Tem isso aí. Oxi, loguei. Viu, 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 viu. Vai pegar pé. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Derrubei. O outro tá com 20 de vida. Morri. Já rilou, já rilou. Tá na sua esquerda, tio. Os dois cerca, os dois cerca. Os dois cerca. Dois na cerca aqui, direita. Tá os dois cerca. Dois na cerca aqui. Um esquerda, um esquerda. Um não tá na cerca. Um na esquerda. Um no meio, tá aí. Correu, fui esquerda, fui esquerda, fui esquerda, fui esquerda. Jogo 2, jogo 2, jogo 2, tem um solo com 2. Deu capa. Deu capa. Deu capa. O outro tomou capa. Já vai nele, já vai nele. Tomou capa já. 40 de vida. 40 de casa aqui, ó. 40 de vida, tá? Tá provar com a sandininha. Ele não relou ele também, ó. Boa de mim, pô. Eu vi também pra jogar GTA, hein, mano. Vou gritar aqui, hein. Rapaziada, tá doido pra jogar GTA aí, beleza? Flota GTA na live do índi. Não, flota GTA aqui não. Não, não vai acertar aqui não. Rola não, rola não. Vou dar banho. Tem esquerda aqui, meu Vank. Peraí, peraí. Tem esquerda aí, ó. Tá. Ah, engasguei. Dois esquerda, dois. Peraí, Cauê. Vamos jogar zero agora. Vem, vem, avança aqui. Avança aqui. Dá pra pegar pé. Pega pé aqui e mata eles. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá, Timon. Calma, tem direita. Tem direita civil. Vai com ele. Só pegar o pé aqui e pegar ele. Coitado. Dois, 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 dois. Dois do marcado. Dois do marcado. Dois, dois, dois do marcado. Ninguém veio aí, mano. Jogou em tu. Jogou dois em tu. Finalizei, tio. Caralho, Edu. Salvo, tio. Salvo, tio. Rolou. Dei K. DT1, DT1. Cultivo, Debei. DT2, porra. Fala de mim agora, seus moleque. Sabota, Whittle. Fala, porra.